Unimed e Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Vem pra Brisa NET, líder em satisfação pela sexta vez, segundo Anateu. Tem fim de semana completão no Mix Mateus. Focal que venha fazer parte do nosso time. A dança Creu tem que ter disposição, a dança Creu tem que ter habilidade, pois essa dança ela não é mole não. Eu venho te lembrar, são cinco velocidades, a dança Creu tem que ter disposição, a dança Creu tem que ter habilidade. Eu venho te lembrar, que ela não é mole não, eu venho te falar, que são cinco velocidades. A primeira é devagarzinho, é só aprendizado hein, é assim ó. Creu, 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 Creu. Creu, 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 Creu. QqqqqqqQ Trump é todo quadré Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Segura DJ! Vou confessar a voces que eu não consigo a número 5 DJ! Velocidade 5 na dança do Cr qualquer! Tա malu-tr 삶abora da 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 dah da 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 boom Transcrição e Legendas Pedro Negri